Estamos de volta para mais um dia de análise dos cards de Trono de Eldraine aqui com meu amigo Brunão. E aí pessoal, tudo tranquilo? Agora novamente seguindo aquela rotina de todo dia tendo vídeo. Exatamente, lembrando que ontem saiu vídeo lá, parte 5. Eu acho que é a 5. No canal da Abazar de Bagdá, nós estamos aqui na Abazar de Bagdá para continuar aqui a parte 6. Se eu não me engano, acho que os spoilers vão até sexta, né? Eu acho que essa semana acaba. Semana que vem já é a semana do pré-release, na sexta-feira, né? Uma semana antes, talvez um pouco menos de uma semana. Uma coisa muito importante que eu preciso avisar vocês é que semana que vem eu estarei fazendo uma live especial tanto no meu canal na twitch.tv barra diário planilha alta, quanto no canal da Abazar Esportes, que é twitch.tv barra Abazar Esportes, com o acesso antecipado à coleção de Trono de Eldraine no MTG Arena. Que isso, aí eu fiquei com inveja. Fomos convidados aí pela Wizards, muito obrigado Wizards, um beijo no coração da mamãe Wizards. E a ideia é a gente testar a coleção nova, de repente montar alguns decks. Acho que a gente pode até trocar uma ideia depois para, de repente, inventar umas buildzinhas para testar no dia. Já começar a pensar, né? Umas buildzinhas diferenciadas. E isso, jogar uns draftzinhos, uns seladinhos. Eu sempre gosto de me preparar e também ajudar a galera a se preparar para o pré-release, né? Então fiquem espertos aí que semana que vem tem uma live especial, tanto no meu canal na Twitch, né? Quanto no canal da Abazar. Mas sem enrolação. Vamos para os spoilers de ontem, né? Que saíram aí. No dia 17. No dia 17. Tem umas coisas interessantes aí, né? Começando pelo Sir Farren, Martela do Círculo. É uma criatura verde, lendária, custo 2. 2 barra 2, humano cavaleiro. E toda vez que ele ataca, outra criatura atacante, alvo, recebe mais X, mais X até o final do turno. Sendo X o poder do Sir Farren. Assim, eu não imagino essa criatura jogando muito inconstruído. Mas no selado eu vejo que ela vai ser uma máquina. E isso dela poder por falta, a criatura com o poder dela é maravilhoso. Já tem dois poderes que ela aumenta. Então se você colocar um equipamento ou uma mágica tentativa, já fica maior ainda. É lendário, então não dá para usar dois, mas ela é bem boa. Sim, sim, é verdade. Até porque no pré-release também, se você abrir duas dela em comum, é meio raro, né? Sim. Passando para frente, encantamento, provisões fortificantes, custo 3. As criaturas que você controla recebem mais X, mais X, e quando... Não, mais X, mais X, muito bom. É quase melhor, quase boa. Mais X, mais X, é só a máquina, né? É comum ainda, nossa. É comum, eu acho que era, todas. Vamos lá, mais X, mais X, e quando ele entra no campo de batalha, cria uma ficha de comida. Assim, existe uma carta parecida com essa no pauper, que já rodava em umas builds mais agressivas do Boris Bully. Eu vejo que essa carta pode, talvez, entrar, né? Porque ela vai ter esse adendo de criar essa comida, que pode te dar uma sobrevida no futuro. É uma carta bem ok. Talvez um selado não jogue no W, no branco e azul Fires, talvez jogue. Até porque as fadas tem, geralmente, uma resistência baixinha, né? Vamos ver. Espeto do gigante, um artefato, equipamento, custo 2, um qualquer e um preto. E a criatura equipada tem mais 2, mais 1. E toda vez que ela é causada no de combate a uma criatura, você cria uma ficha de comida. E o equipar é 3. Assim, é uma carta bem meh, né? Vamos dizer assim. É uma carta comum, vamos dizer, pra completar a coleção. Talvez joguem no selado, né? Mais 2, mais 1 sempre é bom no selado. Vai ficar na mesa, você vai equipar sempre. Você vai criar recursos durante o jogo, mas é só quando dá dano em outra criatura. Então, se fosse um player, talvez seja um pouco melhor. Não sei dizer. Acho que é uma carta mais pra selado. Tem mais flavor do que power level, né? Exato. Alumniador de Trilhas Misterioso. Uma criatura fada branca, custo 3, 2 barra 2 com voar. E cada criatura que você controla com uma aventura, entra no campo de batalha com o marcador mais 1, mais 1 adicional. Assim, eu vejo essa carta jogando muito no selado. Principalmente que a gente vai querer criar build junto com várias criaturas com aventura. Talvez você possa tentar criar um deck construído, mais rogue, mais focado em aventuras. Dá pra colocar essa carta, né? Aumentar o poder das outras criaturas. Bom dela que ela tem... Ela consegue voar, né? Ela tá em evasão. Então, é uma carta bem selada, eu diria. Bem legal. E falando em carta de aventura, tem o Entalhador de Ponte Garen. É um humano guerreiro de custo 4, 3, 2. Só que tem aventura, né? Que é uma instantânea, custo 2. A criatura alvo recebe mais 2, mais 2 até o final do turno. Essa carta é aquela que a gente gosta, né? Ela vai curvar, então 2 mana instantânea, dá mais 2, mais 2. Vai jogar em todo o selado, o que focado em verde. É um combate trick bem forte. Além dela voltar como uma criatura. Tudo bem que é uma criatura mais fraca, é só flavor, 3, 2. Mas esse mais 2, mais 2 com certeza faz ela jogar. Perfeito. Passando pra frente, Trevo da Sorte. É um artefato custo 2. E toda vez que você conjura uma mágica instantânea ou feitiço com uma aventura, você copia aquela mágica e você pode escolher novos alvos para cópia. Assim, é igual eu disse daquele bicho que voa, né? Que a gente citou agora há pouco. É um artefato que vai rodar em builds do selado, né? Você vai conseguir criar algumas builds com esse artefato. É legal você, por exemplo, aquele combate trick, você colocaria mais 2, mais 2 com as duas criaturas. Num construído, eu acho que teria que ser uma build mais focada em rogue, mais um pouco tier 2, 3. Mesma coisa aquela fada lá, né? Exatamente. Meio roguezão, fora do metagame, né? Exato. Beleza. E vamos passar agora hoje bastante carta com aventura, né? O pastor do rebanho, que é uma criatura humano plebeu de custo 2, 3, 1. Também só flavor text. Só que ele tem uma aventura que é custo 1, mágico instantâneo devolve a permanente algo que você controla pra mão do seu dono. É permanente, né? Sim. Bom, é uma carta que você vai devolver uma permanente que você controla. Talvez você vai dar um bounce de algo que vai receber alguma remoção sua. Ela volta como um bicho, 3, 1. É uma carta que eu imagino um pouco no selado, talvez, pra tirar remoções, mas não ver jogando tanto nem selado nem construído. É, talvez no arquétipo, né? De aventura, etc. Sim, sim. Agora nós vamos já para o nosso top 5, porque o nosso top 5 hoje ele tá recheado, né? Ele tem várias cartas esse top 5. É, top 5 com mais de 5 cartas, mas vocês vão entender. Vamos começar com o Fuga para as Terras Selvagens, que é um feitiço de custo 5, 3 qualquer, uma verde e uma vermelha. Você olha os 5 cartas de topo do seu Grimório, você exila os 5 cartas de topo do seu Grimório e você pode jogar os cards exilados dessa forma até o final do seu próximo turno. Você pode jogar um terreno adicional nesse turno. Assim, qual que é a parte legal disso aí? Você vai rampar. Então você vai exilar 5 cartas e vai rampar. Isso. É, esse fato de você exilar e poder jogar até o fim do seu próximo turno, lembra muito o Larry App Stages, que jogou muito e está jogando tanto o The Order, quanto o The Order. Acho que vai continuar jogando, hein? Com certeza. É, você vai, é meio que fica com outra mão, né? Você vai ter as cartas na sua mão, que elas você tenha, e você vai ter mais essas 5 cartas que elas estão exiladas. Sim, sim. Você vai poder jogar o terreno, ou alguma criatura, mágicas, afim, né? Se 5 manas, eu acho que é um pouco pesado, talvez se ela fosse 4 manas seria melhor. Se ela fosse instantânea, isso é um absurdo. Não, com certeza não, não. Mas eu acho que é uma carta que dá pra ela tentar criar uma build em cima, colocar ela dentro. Por exemplo, naquele Guru Monsters que eu citei ontem. Então, vamos ver como que vai se sair. É, porque na curva 5, ela talvez não seja tão boa assim, mas às vezes você faz ela numa curva mais adiantada, e aí é o que você falou, você dá aquele gás, a mais que você precisa, né? É, você começar com mana dork, depois mais um dork, você já faz ela na 3, e já vai rampando e tudo mais. É uma carta bem legal. Perfeito. Vamos para o top 4 agora, que é o gigante manto de reino. É uma criatura gigante, de custo 7, 7, 7, vigilância. Só que ele tem uma aventura, que é um feitiço de custo 5, que destrói todas as criaturas que não sejam gigantes. É aquele mesmo removal que todo mundo quer ter no Standard, né? Exato. É, 5 manas, vou destruir tudo que é criatura, tudo que é criatura que tá aqui me... me deixando os nervos, vai sumir da mesa. E ele tem a parte legal que ele volta com 7, 7, vigilância, ou seja, ele bate e bloca. 7, 7 é uma criatura gigantesca. É uma mítica que roda no selado, eu vejo rodando facilmente. E a parte mais legal dela, que se numa build controle a pessoa usa duas ou três, a segunda remoção de área não tira. Porque ele é um gigante, então ele ainda continua, você faz mais gigantes, então talvez até dá pra fazer uma build focada em gigantes. A gente pode testar, né? Criar algo assim. Fora o potencial dele de jogar em brawl, em comando. A macartinha aqui a gente bota no top 4, porque assim, é uma macartinha legal, interessante, o efeito por si só de global já é sempre um efeito muito bom. E tá no branco, pode entrar em builds aí de repente, de azul com branco, preto com branco, enfim. Branco com splashes. Exatamente. Agora vamos passar pro top 3, na terceira posição é, no caso, o ciclo, né? A gente colocou, a gente vai colocar o ciclo de terrenos raros, que saiu aí ontem, na terceira posição, todos eles juntos, porque acho que fica um pouco difícil de avaliar o power level, é... caso a caso, e aí a gente deixar alguns deles fora do top 5. Enfim, a gente resolveu deixar eles como um ciclo. Só que dentro desse ciclo, a gente vai ter o... Vai ser um top 5 dentro do top 5. Dentro do top 5, exatamente. Começando aí pelo castelo do Vale de Arden, né? Que é o castelo branco. Todos os terrenos, ele tem uma peculiaridade. Eles entram em campo de batalha virados, a menos que você controle o terreno daquele tipo, que gera aquela cor. Por exemplo, o castelo do Vale de Arden gera uma mana branca, então ele vai entrar em peças e controlar uma planície. É, ele lembra bastante a Sheckland, só que a Sheckland um pouco piorada. porque a Sheckland gera duas cores. Ele é mais um land utilitário. A Sheckland é só ajudar na sua base de mana, e aí ele vai te dar uma utilidade maior também. Perfeito. E a utilidade do castelo é pagar 4 pra gerar uma criatura branca do tipo humano 1 barra 1. Essa carta lembra bastante o Legends Land, né? Que quando flipava, criava aquele token. Só que o lance do Legends Land é que ele ligava um token com lifelink, eu acho que era só 3 manas também, né? Três manas, é. É um terreno que pode, vir a jogar no seu lado, caso você abra ele e esteja ali pra colocar na sua curva de mana, mas eu não acho, não vejo tanto potencial inconstruído, por exemplo. Também. Passando pra frente, o castelo de Ponta Garen, que é o castelo verde, ele tem a habilidade de pagar 4 e você adiciona 6 manas verdes, né? E você só pode gastar esse mana pra conjurar mágicas de criatura ou ativar a habilidade de criatura. Assim, esse terreno, ele é meio que 5 manas pra 6, né? Porque você vai usar 4 manas. E virar ele. mais ele pra adicionar 6 manas. Tudo bem que se você tiver o Dork com a leyline verde que aumenta a mana que o Dork gira, você vai tá rampando, né? Você precisa fazer algo mais agressivo, né? Gerar mais mana. de alguma carta que desvira permanente, né? Desvira terreno. É, dá pra pensar em fazer algo nesse tipo. Dá pra dar uma busada, mas ele seco aqui, preto no branco, não dá pra pensar numa coisa que seja muito absurda, né? Nem no selado, nem no construído. Diferentemente, já, por exemplo, do castelo de Vantresa, que é o castelo azul, que é... que ele paga 4, usa vidência 2. Assim, esse eu vejo jogando tanto no construído quanto no selado. Se eu abrir ele no selado, eu vou montar uma build azul, eu vou querer ter esse terreno, porque ele vai me... daquela vidência, ah, por exemplo, no terreno, ah, eu não preciso mais de terrenos, né? Conseguir achar aquela carta que falta, são vidência 2, né? São duas cartas que eu vou olhar e definir a posição delas. No construído, em build, mas de controle, eu vejo também funcionando. Acho que é algo que pode sim vir a ver jogo. Perfeito. Agora, no segundo a colocação do nosso ciclo de terrenos, tem o castelo de Locktine, que é um castelo preto, que aí ele já começa a reduzir, né? Custo 3, vira, compra uma carta, depois você perde uma quantidade de pontos de vida igual ao número de cartas na sua mão. Assim, isso daí me lembra muito o Suicide Black, só que eu não vejo ele jogando no... é controle preto, por exemplo. Eu vejo ele jogando, talvez, o Mono Black Agro, ou até mesmo o Hack dos Agro, eu tô vendo mais... bastante cartas que talvez consigam... consiga montar uma build em cima disso. Esse drawback de perder vida é ok, porque você tá tendo essa vantagem de cartas, né? Então, acho que é uma carta bem boa, joga tanto no selado quanto no construído. De repente, até num deck até mid-range, talvez, também, né? Sim, sim, sim. E vamos pro nosso primeiro castelo ali, o castelo que a gente mais gostou, né? Que é o castelo vermelho, que também são só 3 manas, você vira e as criaturas que você controla recebem mais um, mais zero até o final do turno. Assim, esse é o terreno que eu vou querer pôr naquele meu Mano Red. Tudo bem que se eu abrir uma mão que tem 2 dele e nenhum terreno no básico, vai ser uma merda, porque eu vou ter que colocar ele deitado, o outro também entra deitado. Esse é um dos drawbacks desses terrenos, mas isso de dar mais um, mais zero pra todas as criaturas até o final do turno é muito bom. Você é agressiva, você faz a conta ficar melhor pro seu lado, então, acho que é o que mais eu vejo chance de jogar. Eu acho que esse ciclo de terrenos utilitários ele é bem dentro do que a maioria dos terrenos utilitários que a gente tem dentro do Magic, você vai querer, às vezes, jogar no máximo com um ou dois deles, não com quatro, apesar deles não serem lendários para você poder ter mais de um, mas acho que talvez esses terrenos em específico você vai querer ter, de repente, um ou dois no baralho. Agora sim, voltamos ao top 5 original, vamos para a segunda colocada da nossa lista, a competidora aclamada, que é o Mano Cavaleiro, é branco, custo 3, 3,3 e quando ela entra no campo de batalha, você pode olhar os 5 cards do topo do seu Grimório e revelar e colocar na sua mão um Cavaleiro, uma Aura, equipamento ou artefato lendário dentre eles e colocá-los em sua mão e o restante no fundo do seu Grimório em qualquer ordem, ou uma ordem, ele é teória. O legal dele é que já é 3-man, 3-3, ele já supra aquilo que a gente sempre cita, ele é um Cavaleiro, então já é mais uma carta para as builds de Cavaleiro, ele é um tutor, então você vai olhar, não tutor, mas você olha as cartas, faz um selection do que você precisa. E são várias cartas que você pode pegar. Exato, ele lembra muito Milite, que tinha em M19 que você pegava criaturas de custo de poder X ou menos, ou alguma coisa assim. O legal dele é pensar também em Teros, que vai vir as criaturas encantamentos, talvez meio, então nesse caso de você poder revelar um encantamento, você vai poder revelar uma criatura encantamento nesse quesito, ou até mesmo uma criatura artefato. Eu acho que joga sim, selado, porque você pode montar uma build em cima focada em Cavaleiros, construído com certeza, eu vejo ele rodando nos decks de Cavaleiros, é uma carta bem boa assim, mas ainda não chegou no nosso top 1. Nosso top 1, porque o top 1 hoje ele é meio roubado, essa que é uma cartinha que foi enviada para a galera que joga MTG Arena, então todo mundo que joga MTG Arena recebeu no e-mail essa carta de primeira mão, que é a Fada dos Desejos, eu imagino que seja esse o nome, uma criatura, Fada Wizard, Fada Wizard, Mago, custo 2, 1 barra 4, voar. Só que vamos falar sobre a aventura dela primeiro, a aventura dela primeiro custa 4, 3 qualquer, e 1 azul, você pode escolher uma carta que não seja criatura de fora do jogo, ou seja, geralmente vai ser do seu sideboard, e revelar e colocar na sua mão, e aí a criatura que custa o 2, 1 barra 4, voar, você pode pagar 2, descartar 2 cartas e devolver a Fada para a sua mão, ou seja, você vai poder fazer isso de novo. A parte legal é, por exemplo, vamos pensar no selado, no selado, o que é fora do seu deck? Tudo que você abriu, tudo que você abriu, é só boot cards. Tudo que você abriu no seu pre-release, você pode buscar com isso aí, se não for uma criatura, tem esse detalhe. Ela lembra muito aquele efeito do carne, o grande criador que veio em War, que você podia tutorar um artefato, então, tudo que tu tora de fora do deck é algo bem forte, vamos dizer assim, o Mastermind Inquisition de Iksalan, eu acho, também jogou bastante, então, é algo bem forte, vamos dizer assim, você traz o que você precisa para a sua mão, você vai montar a sua headboard meio que pensando nisso. A parte da criatura dela de você poder descartar duas cartas e trazer as fotos para a mão te possibilita você continuar fazendo isso, ficar tuturando, tuturando, e eu tinha até conversado com o Tiago de uma build de Fênix, por exemplo, de você usar a aventura, trazer o final vermelho para a mão, colocar ela na mesa, descartar duas cartas, por exemplo, duas Fênix, usar o final, recapitular as cartas e, tipo, gerar uma bola de neve, né? Coisa muito louca, né, cara? Foi algo de 5 minutos a gente pensou, eu já consegui pensar em algo para colocar em um deck, por exemplo, eu acho que é uma carta que muita gente vai pensar em cima, vai criar builds em cima, então, por isso que ela ficou o nosso top 1. Ou seja, uma carta com muito potencial, eu só espero, Brunão, que essa carta não fique cara, porque ela é da Magali Vile Neve e eu vou ter que pegar uma foil para a minha coleção, Se eu abrir no pré-release, eu vou te dar um. Caramba, olha só que coisa linda. Então é isso, Brunão, estamos chegando ao fim dos spoilers, né? Mais um dia aí, como sempre, a gente pede para vocês deixarem aí nos comentários qual é o top 5 de vocês, quais foram as cartas favoritas que vocês deixaram. E dessa vez eu vou pedir para deixar o top 5 dos terrenos e do geral também. Boa, dois top 5 aí então, é um top 10. É. E lembrando que amanhã a gente volta com mais análise no... amanhã no YouTube no canal da Bazar de Bagdad. Isso, esse vídeo está saindo hoje no Diário Play Now. Isso, e não esqueça galera de sempre compartilhar, deixar o like, se inscrever no canal se vocês não são inscritos e também de acompanhar semana que vem a live lá na twitch.tv barra diário planilata de acesso antecipado. E se vocês quiserem que eu participe da live que vai ter na Bazar de Bagdad do acesso antecipado, deixa aí nos comentários, mandem para o Vilhaedel, ele vai gostar bastante de saber disso daí. Boa. Então é isso galera, por hoje a gente vai ficando por aqui, né Brunão? É isso pessoal. E até amanhã com mais um vídeo. Valeu pessoal, muito obrigado. Esse vídeo está sendo produzido com o apoio dos padrinhos e madrinhas do canal. Apoie o canal também, ajude-nos a trazer um conteúdo cada vez melhor para a comunidade de Magic no Brasil. E de quebra, ainda ganhe diversas recompensas. Confira todos os detalhes em www.padrinho.com.br barra diário planinauta. Música 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 Música